A CIDADE NO BRASIL É a hora de ver aqueles golfinhos fofes Tô curioso pra saber por que os golfinhos daqui são chamados de rotadores Ah, mas isso é tão óbvio Ah é? Então me explica Tá na cara, eles se chamam golfinhos rotadores porque eles arrotam muito Você tá viajando Tô mesmo, eu tô em Fernando de Noronha, não percebeu? Depois eu que sou burro Ei, chega de briga, vocês estão espantando todos os peixes E isso não se faz Com um cara que tá louco pra comer peixe frito Estopa! Ei, olha lá os golfinhos Que demais! Ah, tem um peixe grande bem aqui Ei, eu não sou peixe, eu sou mamífero Mamífero, essa é boa Um cara desse tamanhão e ainda toma mamadeira Ai, que piada Você também é um mamífero? Não sou não! Ô, qual é? Tá querendo me tirar? Ai, que mico Pete, mamíferos são todos os bichos que mamam nas mães quando são filhotes Inclusive o homem, os golfinhos e os... Cachorros Ah, e como é que eu ia saber? Ah, tá vendo? Pelo menos isso eu acertei Eu não falei que eles eram golfinhos arrotadores? Desculpe, escapou Eu não sabia que os golfinhos arrotavam Só os de desenhos animados Entendi Mas afinal, por que os golfinhos daqui são chamados de rotadores? Os golfinhos rotadores dão saltos e giram em cima do próprio eixo Ah, eu tô cansado só de olhar Por que eles fazem isso? A queda deles na água forma ondas sonoras Ondas sonoras, hã? Ondas sonoras são ondas de sons que caminham pela água É, exatamente o que eu tava imaginando A queda dos golfinhos provoca diferentes sons É assim que eles se comunicam Muito legal Olha, parece que eles tão jogando futebol com aquela alga O jogo das algas serve de treinamento para os golfinhos ficarem em forma para cazar Bom, pessoal, que maravilha Olha esse plano, é o gran finale Nós vamos finalizar esse episódio De uma maneira linda Olha só, golfinhos, eu quero naturalidade Eu não quero que fique ventando muita Pirueta, entendeu? Vamos relaxar Isso, eu quero ver como é que vocês fluem Naturalmente Aí, aí, fluindo, fluindo Tá rolando, tô percebendo uma certa liderança ali O cara da frente tá conduzindo ali Eu quero um close nele, pega ele, por favor Esse cara mesmo, tá lá na frente, lá na ponta Olha que lindo, o cara manda Não olha pra câmera, querido, não olha pra câmera Tô implorando, tartaruga, dá uma orientada Isso, plano de cima, adorei Tá fluindo, tá fluindo Não precisava desses puninhos, os puninhos achei demais Vamos fazer mais um take? Obrigado Tchau 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 Tchau